Seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber nossos vídeos. Notícia. A cantora internacional Laura Pausini foi uma das atrações do quadro de indongue do programa Domingão do Faustão desse domingo, 25 de fevereiro, e gerou o maior tumulto nas redes sociais com uma frase dita e uma pergunta feita para o apresentador e amigo Fausto Silva. Ao vê-lo mais magro, Laura perguntou, que tiro foi esse, Faustão? Citando o refrão chiclete do hit de Jojo Todinho, uma das sensações do carnaval em 2018. Ela também quis entender como ele consegue viver sem carboidratos no Brasil, já que quando vai para Itália adora massas. Ele sempre me dá muitos presentes, muitas coisas lindas. É uma maravilha de homem, elogiou a estrela. Faustão também comemorou a presença de Laura no Brasil, sexta vez. A cantora internacional que mais vezes veio a esse programa, disse, Vale frisar que a presença da cantora no Brasil é para uma parceria musical com a dupla sertaneja Simone Simaria. E você, gosta das músicas de Laura Pausini? É fã da cantora? Conte pra gente, deixe seu comentário. Seja bem-vindo.